Música 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 E aí a região aqui de Guarulhos é um foguetório aí que durou cerca de um minuto mais ou menos Aqui na rua lateral Com a lateral Aqui vocês estão vendo Foi todo o foguetório Bem em frente ao meu quarto Orelê, o Lala Falco, o Xoxa e o Paraná Orelê, o Lala O que é isso? 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 O que é isso?